Gostas da Astrologia? Sempre sentiste este fascínio de saber mais sobre esta linguagem maravilhosa? Então eu tenho uma proposta para te fazer no dia 6 de 4 de 2024. Vou dar uma primeira aula da minha próxima formação de introdução aos estudos da Astrologia e esta primeira aula podes assistir gratuitamente, só precisas de te inscrever, assistir e fazer o teu julgamento, se esta formação te interessa ou não. Este primeiro nível está pensado para fornecer o essencial de quem quer saber da Astrologia e não quer necessariamente ainda, pelo menos, fazer um estudo mais consolidado e com um processo mais profissional. Para quem quiser continuar, esta é a base ideal para quem quer saber mais deste mundo maravilhoso. O passo maravilhoso da Astrologia já é um primeiro passo maravilhoso conto contigo. Até já.